Hoje, quem escolhe a receita é você! Bem-vindo ao Receita Zafari e hoje nós temos um programa especial onde você irá escolher o que nós vamos cozinhar juntos. E a nossa primeira decisão é escolher o sabor da receita. Doce ou salgado? E aí, já escolheu? É só clicar! E aí, já escolheu? É só clicar!